Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, antes de começar o vídeo de hoje, eu quero mais uma vez agradecer o engajamento de vocês é uma coisa sensacional. Quantas mensagens eu recebo, todo mundo conversando, dando sua opinião, eu respondo também. Muito obrigada por isso, tá? Eu sinto vocês pertinho. Isso é muito, muito, muito gratificante, tá? Vamos para o vídeo de hoje. Tem um momento que fica impossível a gente fingir que o relacionamento tá bom, não é verdade? A gente até sabe disso, finge que não vê. É difícil encarar o fim, é difícil fingir que você não percebe os maus tratos, a infidelidade, a indiferença. Por que insistimos tanto em relacionamentos doentes, relacionamentos tóxicos ou que simplesmente acabaram? Esse é o nosso vídeo de hoje. A gente demora um tempo para reconhecer que a relação acabou, né? Ou que somos maltratados. Esse reconhecimento mexe muito com o nosso ser, com nossos planos, com a nossa rotina, nossos projetos, sonhos, com a nossa família. É difícil reconhecer que fracassamos nesse projeto. Leva muito tempo para a gente conseguir se separar e muito mais tempo para a gente voltar a amar. Mas então, por que a gente insiste tanto? Por que nós não terminamos com esse sofrimento? É claro que é muito triste desistir de um amor, né? Dá uma sensação muito amarga, muito ruim de fracasso. É como se dependesse só da gente o sucesso de uma relação, né? Mulher tem esse grande problema. E isso dá uma sensação muito amarga de fracasso, né? Como também se o sucesso de um relacionamento dependesse só da gente, né? Mas isso pode acontecer em qualquer relacionamento. Só que nesse vídeo nós estamos falando de relacionamentos tóxicos. Uma relação destrutiva, ela deixa a gente em frangalhos, destruídas, realmente, né? A gente não sabe o que fazer porque a desconstrução do nosso eu realmente é tão violenta que o rumo se perde. Como lidar com as crianças, né? Com os filhos, com a reprovação da família, com a solidão, com a sobrevivência, com a subsistência. Muitas vezes a gente não trabalha, né? Então, é muito difícil, às vezes, tomar alguma decisão e isso faz com que a gente vá ficando, vá ficando. Toda essa enxurrada de pensamentos sombrios fazem com que a gente realmente permaneça, né? Justamente porque o relacionamento destrutivo, ele nos tira as bases, né? Eles nos afastam dos amigos, da família, do emprego e principalmente de nós mesmos. Nós não nos sentimos capazes de viver sozinhas, de enfrentar o futuro, né? Fica tudo sombrio, tudo assustador, dá medo. Como é que eu vou fazer isso sozinha agora? Quanto mais tempo estivermos numa relação abusiva, destrutiva, né? Numa relação de muitos anos, com filhos, mais difícil se torna sair dela. Quanto mais a gente deseja sair disso tudo, mais dificuldades a gente vai encontrando. É incrível, né? É preciso que o sofrimento se torne insuportável para que a gente tome coragem para se separar. Eu já vi isso dezenas e dezenas de vezes. Vocês já repararam quantos amores difíceis existem? Uma ruptura nunca é fácil. Existem os altos e baixos da relação, momentos de distanciamento e de frieza, né? E aí também tem momentos de reaproximação, de carinho. É uma gangorra emocional. Uma hora você tá lá em cima, uma hora você tá lá embaixo, né? Às vezes os parceiros são gentis uns com os outros, né? Outras vezes são irônicos, humilham. E quando a mulher ameaça se separar, ele cobre essa mulher de mimos, ele começa a fazer tudo aquilo que ele não fazia e de tudo que ela reclamava. Então, aí ela fica balançada, fica esperançosa porque isso é o que ela queria. Então, ela pensa, puxa, mas ele pode ser legal. Aí ela vai dando tempo, ela vai dando crédito. Aí o que ela faz? Ela abaixa a guarda e logo depois ele volta a fazer igual ou pior. Durante um tempo, os relacionamentos tóxicos conseguem sobreviver, né? Porque os bons e os maus momentos ainda conseguem dar uma equilibrada. Ficamos cegos pela paixão e isso impede a gente de dar devida importância a sinais que estavam lá desde o início. São detalhes, né? É um desconforto aqui, uma distanciada ali, uma resposta evasiva, uma resposta agressiva, um ciúme meio fora de contexto. Aí vem uma declaração romântica, um pedido de desculpas. Ah, eu faço isso porque eu não aguento a possibilidade de te perder. E aí a mulher vai se sentindo amada. Ela tá incomodada, mas ela tá se acostumando com aquela coisa ruim. Uma declaração romântica e super tocante do quanto ele quer morrer de trabalhar pra dar tudo pra você, que você merece, que você não precisa trabalhar, né? Aí ele alterna com o sumiço ali, outro lá, né? Uma bateria de celular que acaba, ele sai com os amigos e não volta, aí quebrou o carro, aquelas desculpas, reações agressivas, tipo assim, você é da polícia? Caso você vá perguntar por que ele demorou, onde que ele tava, né? Tudo isso pode acontecer e acontece. E quando você fica arrasada, aí que vem o carinho, o pedido de desculpas, o presente, o sexo caprichado. Então veja, o desrespeito machuca muito, né? Você não aguenta e aí vem o carinho, que aí esquenta o coração. Ele joga o relacionamento abusivo, o relacionamento tóxico, joga com essas duas, com esses dois lados da balança. Ele te joga no chão, aí ele te puxa pra cima e vai alternando. E a mulher não sabe pra onde ir. E ela se acostuma a ficar nisso. Ela tem medo de sair disso, porque é ruim, mas ela conhece aquilo. Ela sabe que vai ter uma coisa alternada. E aí você vai criando a dependência emocional. A dor é tão doída. O medo de perder é tão grande, assim como a sensação de que algo tá muito errado, que quando chega o carinho, você se entrega, né? Você se entrega ainda mais a ele, porque é aquilo que vai te acalmar. Você tá com aquela turbulência interna, aquela insatisfação, aquela angústia. E aí quando vem o carinho, você dá aquela respirada. É assim que se estabelece aquele círculo vicioso do relacionamento tóxico. Quando a gente fica infeliz por muito tempo, a gente acaba construindo uma blindagem de insensibilidade. Essa é uma das razões pelas quais a gente vai ficando. Por isso que eu sempre bato nessas duas teclas. Amor não dói e nunca devemos nos acostumar ao que nos faz mal, ao que está ruim. Quem assiste aos meus vídeos já ouviu eu falando isso diversas vezes. Amor não dói, né? Se doer, você tem que arregalar os olhos e ficar alerta. Porque aí você tem que perceber o que é que tá acontecendo. A gente tem a tendência a fechar os olhos, porque é muito difícil esse enfrentamento. A gente encara como um fracasso. A gente encara com muito medo do futuro, muito medo de ficar sozinha. Quem promove a destrutividade no relacionamento, geralmente possui necessidade de controle sobre o outro. necessidade de ser idolatrado. E tem dificuldade de demonstrar amor, cuidado, acolhimento. Por isso que eles buscam nas vítimas personalidades opostas a essas, né? Pessoas com personalidades dependentes afetivamente. Eles vão buscar pessoas dependentes afetivamente, emocionalmente. Que possuem facilidade em dar amor, acolhimento. Pessoas que colocam sempre o outro como prioridade. Que fazem de tudo pela felicidade e bem-estar do outro. E se esquecem de si mesmas. Então, depois de muito sofrimento, a pessoa se blinda. Mas não é uma blindagem saudável, né? Porque ela é decorrente do abuso contínuo. E é quase como uma desistência de lutar. De se estressar, de chorar. Aí a dor não atinge mais, porque a pessoa já não existe mais. Esse é o perigo, gente. Fiquem atentas a isso. A pessoa vai desaparecendo. A pessoa precisa tomar consciência de que a sua vida está rodando aí de um jeito injusto. E essa blindagem, esse esgotamento, acabam impedindo uma ação. As mulheres têm a tendência de ir até o final. Chegar até o ponto do insuportável. Porque ela se sente culpada numa separação. Como se ela tivesse falhado. Como se não tivesse lutado o suficiente. Não tivesse tido a paciência necessária para que o relacionamento desse certo. Nós somos educadas assim. Como se o sucesso dependesse da mulher. Da compreensão da mulher. Quantas vezes a gente ouve a mulher faz o homem. Imagina que mulher faz o homem, gente. Só se for a mãe que fez o filho, né? Porque uma companheira não vai fazer nada. Ela tem que fazer por ela. Você não pode se comprometer pelo outro. Fazer o outro mudar. Isso não acontece. É muito raro. Sempre insistimos em acreditar. Acreditar que ainda é possível se reconectar ao parceiro ou à parceira. Que ainda é possível superar todas as mágoas. Enterrar o passado. E recomeçar. Acreditar que o parceiro ou a parceira vão cair em si. E parar de fazer maldades. Vão parar de trair. E vão reconhecer que ainda existe amor. Toda essa força que se faz para acreditar em tudo isso. Revela uma necessidade de continuar se enganando. Porque tem medo da vida. Tem medo de enfrentar o parceiro. E de enfrentar as dificuldades que certamente virão. Não tem como não vir. Elas vêm realmente. Porque bem ou mal existe uma certa segurança. Mesmo nos relacionamentos tóxicos. E também insistimos em relacionamentos ruins. Porque é muito difícil admitir que a gente se enganou. É muito ruim perceber que fomos usados. Ou para aceitar que fomos enganados. E que podemos ter enganado também. Admitir que a gente se iludiu. Que fizemos vista grossa para muitas coisas. Para muitas atitudes. Que passamos por cima dos nossos sentimentos. E da nossa percepção. Para viver um sonho projetado no outro. Aquela sensação de que a gente podia ter feito diferente muito antes. Que não precisava ter passado por tudo isso. Ter sofrido tudo isso. Mas a gente não teve coragem. Mas o primeiro passo também é se perdoar. O importante é tomar uma atitude. Quando tem filhos na história. Fica pior ainda. Porque o parceiro e a parceira podem te maltratar. Te tratar com hostilidade. Acabar com a tua autoestima. E ainda assim serem pais ou mães maravilhosos. Também? Quanto que a gente já não viu isso? O homem é um marido terrível. Ou a mulher é uma esposa terrível. Mas são bons pais para os filhos que eles têm. E aí isso vai complicando. Porque tem um peso muito grande. Na separação ou no divórcio. Você não se separa só do seu parceiro ou parceira. Você se separa de toda uma família. De toda uma rede de amigos. E que muitos você gosta muito. Então é doloroso. Claro que é doloroso. Por isso vamos ficando. Por isso vamos permanecendo. Então é preciso estar muito autoconfiante. Para acreditar que a gente pode construir uma rede social fora do casamento. E quem sobrevive a um relacionamento tóxico ou abusivo. Tem tudo. Menos autoconfiança. Esse é o problema. A autoconfiança zera. Se durante toda a vida você entrou e saiu de relacionamentos ruins. Dolorosos, conflituosos. Busque ajuda. Procure uma terapia. Isso é imprescindível. Porque a terapia vai te ajudar a entender o que você sempre encontra. Ou por que você só se envolve em relacionamentos tóxicos. É muito importante você perceber. Para não repetir sempre o mesmo padrão. Existem sofrimentos por amor que não são normais. Não são naturais. Relacionamentos começam e terminam e causam dor. Mas quando se encontra homens e mulheres que não sabem amar. Que fingem que amam. O sofrimento é bem diferente. Porque ele provém de uma relação doentia. Doentia. Com pessoas que não tem empatia. Não tem remorso. E tentam a todo custo destruir quem eles amam. Portanto, gente, procurem não insistir no que está ruim. Não esperar que quem te machuca mude. Mude você. Saia do ciclo da violência emocional. Da dependência emocional. Da violência física. Patrimonial. Fuja das violências todas. Afinal, se é isso que você recebe em troca do amor que você dá. Algo está tremendamente errado. Você não concorda? É, gente. É isso. É o ciclo do relacionamento tóxico. Da dependência. Então, eu quero dizer que eu desejo a todos vocês. Homens e mulheres. Muita sorte. Muita sabedoria. Para que não esperem proteção de alguém. Mas que sejam vocês os primeiros a se protegerem. Tá bom? Ah, espero que vocês consigam. Vão conseguir. Detectem. Percebam. E tomem uma atitude. Tá bom? Gente, beijo para vocês. Compartilhem esse vídeo. Se inscrevam no canal. Assistam aos anúncios. Tá? Para ajudar a gente. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tá bom? Super beijo. Tchau, gente.